Bom dia! Hoje é sábado, estamos em casa, vamos sair agora, fazer umas coisas E eu resolvi gravar um vlog pra vocês, porque a gente vai lá em Elizabeth, no shopping A gente vai dar uma saída e eu vou levar vocês com o tempo Meu amor tá aqui, vou mostrar pra vocês o café da manhã aqui Seu café da manhã, amor? É, eu, e cinco, pensando que você comeu, mas não vale Ai, gente, minha garganta tá tão ruim, tem três dias que não consigo comer direito Vou levar essas coisas e vou levar vocês pra aqui no salão, que a mão vai cortar o cabelo Minha garganta continua horrível, gente Mas eu vou ali tomar um cabelo Você vai fazer o cabelo, amor? Saímos lá do salão, passamos em casa pra a mão tomar banho Porque ele tava com os cabelinhos pinicando ele Né, amor? Como todo ano, né? Bom dia, bom dia E agora a gente vai, finalmente, agora são meio dia e eu trabalho às cinco Então a gente tem umas quatro horas pra fazer tudo o que a gente tem que fazer Né? Então a gente vai comprar umas roupinhas pra mão Porque Marcos, gente, na época de solteira era assim, ó Ele ia no shopping uma vez num ano Positivo Aí ele comprava aquela penca de roupa Só que tudo mais ou menos igual Né, amor? Então quando a roupa dele Tem quase todas as roupas da mesma cor E agora eu falei que eu quero mudar o estilo dele Então a gente vai lá Então é isso Vou levar vocês com a gente Vou mostrando lá um pouquinho do shopping Ó o cabelinho Mostra aqui, amor Coisa mais linda Coisa mais linda do mundo A gente tá aqui na Kik Silver Olhando umas bermudinhas Dá uma louca pro Brasil com as bregas Porque ele falou que eu ia casar com a Kik Silver e você não deixou Por que? Ah, por causa... Gente, realmente, ele adora Ele adora Chega aqui, tá tudo fácil, compra Tudo barato, promoção Não, não É porque a bermuda tá R$39 E a segunda tem 50% de desconto Aí a gente tá escolhendo aqui Aí tem as camisetinhas As camisetas Kik Silver é R$22 E a segunda tá dando 50% de desconto Então vai dar duas por R$33 Eu já cheguei a comprar aqui duas por R$20 Quando eu comprei eu levei tudo que tinha do meu tamanho Por isso que eu tenho até hoje camiseta Kik Silver Que tem até etiqueta lá em casa Gente, ele tem camiseta com etiqueta E ali tá R$9,99 aquela promoção Aí eu não comprei nunca mais, nunca mais voltei na loja Agora a gente vai comer Um hamburgão Olha os tênisinhos, gente Ó A gente tá na moda, né? Os meninos estão comprando Agora Não sei se eles põem Sei lá Vocês vão perguntar A gente tá aqui no Jersey Gardens Sim Num outlet Tem muita loja aqui A Aninha veio aqui Fez a farra, né amiga? A gente vai comer aqui O Johnny Rocker É um dining É bem estilo americano mesmo Aqueles hamburgão Milfshake Batata frita Já tô aqui no dining Henrique e Marcos Porque tá ali Vendo nosso relógio dele Só tô esperando Gente Gente Haja escada Semana que vem Olha os hamburgues desse lugar Meu Deus E a batata frita Ela é Unlimited Você pode comer quando você quiser Milfshake Olha aí como veio o Milfshake Veio chorinho ainda É de Oreo Gente Vocês são romance Vocês são romance Hummm Olha isso, gente Olha isso E aí, amor Essa é a dieta, né amor? Vai na dieta, mas pode Hoje é sábado Olha que delícia Tá bom aí? Muito bom Ainda comi com shake de Oreo ainda E aqui, nos Estados Unidos Muitos lugares é assim O refrigerante é Free Refill Você pode pegar quantas vezes quiser Se eu pago uma vez E a batatinha é nesse lugar também Nós tomamos nesse local Johnny Rockets Vale a pena É bem legal Bem maneiro Onde é? Bem nos estilos Aqui é Elisabeth Nova Jersey Mas tem várias franquias nos Estados Unidos Muito menos Eu tô até triste, gente Gente, tava uma delícia Comemos pra caramba Olha o que sobrou O que sobrou, amor? Só que minha garganta ainda tá ruim Não consegui comer Comer o que eu queria Mas eu comi ovo Muito bom, muito bom 3 dólares os cremes da Vitória Secrets Olha aqui 50 reais eu acho É? É Olha, vou levar uma mala pra vender A gente veio aqui na Mazda novamente Pegar um negócio que Marcos comprou pro meu carro Aí a gente tava olhando o outro carro aqui Ai, gente Lindo, né? Nossa, tá 36 graus, gente Gente, um calor Um calor do cão A gente tá olhando esse aqui, ó O Mazda 3 Esse aqui a gente gostou, acho Não, não vou trocar de carro, tá? Vocês estão pensando O meu é novinho A gente só veio dar uma olhadinha Esse tá O básico desse aqui Tá 20 mil dólares Mas esse aqui é mais completo Porque tem teto solar Acho que tá mais caro A gente veio em outra loja Pra comprar Pé de pato Sim, a gente vai comprar um pé de pato Tem tudo Pra acampamento Pra, ó Caiaque Pra mergulho Pra tudo E como a gente vai mergulhar A gente vai pegar um Uma máscara aqui A Mô já tem a dele Mas eu não tenho Acho um Que é um conjunto Aí já tem o pé de pato E o tamanho de viagem Então ele já vem nessa bolsinha Ó Ou tem a máscara Tá 19,99 Só que o pé de pato ali Com a máscara Tá 54 Mas já é o conjuntinho Aí tem só o pé de pato também Ah não, tem um conjunto Não, amor Só nadadeira Olha aqui, amor Tô vlogando Tá Achamos o outro desse Só achamos esse Não tinha Então a Mô vai comprar só o meu Vamos lá Vamos lá Temos em casa E mudei a roupa rapidinho E eu já tenho que sair A Mô também tem que ir lá no nosso Innova Apartment E ai meu Deus Cansado, gente Não paramos ainda hoje Então vamos lá Mais um pouquinho aí do nosso dia Pra vocês A gente passou ele no correio Agora eu lembrei de falar pra vocês Que a nossa caixa postal Tá aqui embaixo A minha E de amor Se vocês quiserem mandar Alguma coisa pra gente No nosso casamento Muita gente pediu Ah, me dá sua caixa postal Queria mandar um cartão De casamento Alguma coisa pra vocês E A gente É difícil dar endereço Pela internet, né gente Porque a gente nunca sabe Quem tá assistindo Não é só vocês Bonzinhos que assistem a gente Tem os Aquelas outras pessoas também Então a gente preferiu Abrir uma caixa postal Até pra empresa Essas coisas E Sempre perguntam Então a caixa postal Tá aqui no box De informação Aí já dá pra vocês verem E chega aqui pra gente Tá Amor, vamos acabar esse vlog Aqui, né Então vamos Beijo pra vocês A gente não vai gravar mais Porque amor Vai fazer umas coisas Eu vou fazer outras Então Um super beijo pra vocês Mostramos um pouquinho Como foi o nosso sábado E fiquem ligados Que semana que vem A gente vai viajar E vamos levar vocês com a gente Não sei se a gente vai conseguir Subir os vlogs de lá Como sempre, né Mas Vocês aguardem que Ah, a gente vai estar No snap também, né amor Snapchat Instagram Vlog 18 Rodas E Dani Delanos Então vocês acompanham a gente lá Principalmente o snap de amor Que lá O dele a internet é ilimitada Então de repente a gente consegue usar Tá bom? Beijo pra vocês Se gostaram Dá um joinha Curta o nosso vídeo Se inscreva no canal Deixa aí seu comentário E até o próximo Tchau 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 Tchau